No seu coração e serra, mil lembranças e sabores A infância e tu dirias, nos confins da natureza E nos pratos de aglorias, a orná-la em cada pesa Salve-se a glória, a glória, a glória, a glória, a glória E nos pratos de aglorias, a glória, a glória, a glória, a glória, a glória